Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Eis aí um caminho para a santificação, tornar-se como criança. Deus, na sua providência e na sua bondade, quis ensinar esta verdade especialíssima a uma santa, uma grande santa, Santa Terezinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Mas esta verdade que é tão característica de Santa Terezinha, na realidade é uma verdade universal e é por isto que a Igreja declarou Santa Terezinha do Menino Jesus doutor da Igreja. Por quê? Porque os santos recebem o doutorado quando eles ensinam à Igreja o Evangelho que é para todos, a partir de intuições que lhes são próprias, mas que servem para todos os cristãos. Vejam, eu lendo e preparando essa homilia, me veio a inspiração de procurar no dia de hoje, dia 9 de agosto, o que é que Santa Terezinha estava vivendo lá na enfermaria, ela que tinha ainda menos de um mês de vida, no dia 9 de agosto e abri aqui no caderno amarelo as anotações da Madre Inês e ela tem uma palavra para comentar o Evangelho, diz assim, não, não, não sou santa, as irmãs estavam comentando que ela já era santa e que ia morrer como santa, ela diz, não sou santa, nunca pratiquei as ações dos santos, sou uma alma muito pequena que o bom Deus cumulou de graças e é isto que eu sou, uma alma pequena que o bom Deus cumulou de graças, o que digo é verdade, vocês o verão no céu. Vejam, essa pequena anotação de Madre Inês que as palavras saídas da boca de Santa Terezinha iluminam de forma fantástica o Evangelho de hoje. O que é ser criança para entrar no Reino dos Céus? É ser pequeno diante de Deus, a humildade, se não vos fizermos humilhardes como essas crianças, a palavra grega que está lá no original, tapeinos, humilde, nós, se não fizermos isso, nós não entraremos no Reino dos Céus. Então, a primeira coisa é a nossa pequenez diante de Deus, mas não somente a humilhação, uma outra coisa, a confiança, um dia eu me jogo nos braços de Deus para que Ele realize dentro de mim a transformação através da sua graça. Santa Terezinha diz, eu não sou santo, eu sou uma pequena alma onde Deus na sua bondade fez uma transformação através da sua graça, Deus colocou as suas graças, aí está o caminho da santificação. Santa Terezinha, de forma bem concreta, nós precisamos entender o seguinte, a nossa vida é cheia de pequenas provações que às vezes parecem muito pesadas. Santa Terezinha viveu isso na sua vida no Carmelo, em que ela se doou nas pequenas coisas, essa foi a sua pequena via e nessa doação de um amor escondido por Cristo, ali as paixões desordenadas vão sendo massacradas, ali vai sendo destruído o homem velho, egoísta e através desta transformação vai nascendo a criança, aquela que vai entrar no Reino dos Céus. Eu tenho certeza que na sua vida você tem contrariedades, não precisa ser grandes contrariedades, você não precisa ser um grande santo com grandes obras dos santos, com um grande martírio, não, é aquela pequena tortura, aquele espinhozinho chato que está lá no seu dia a dia que humilha você. Pois bem, deixe-se humilhar por esses pequenos espinhos, deixe que o grande homem, a grande mulher morra, assuma que você é uma pequena alma e a graça de Deus fará o processo de transformar você num grande santo. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.